Próximo item é o de número 15, processo número 48500000630 de 2015, que se refere a um pedido de impugnação interposto pelas centrais elétricas de Rondônia Serum, a Eletrobras Distribuição Rondônia, em face da decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua reunião de número 776, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de seu desligamento. O relator é o diretor Tiago, mas quem trouxe a pauta é o relator do voto vista, o diretor André Pepitoni. Bom, senhores diretores, na sessão plenária de 27 de fevereiro, por ocasião da quinta reunião pública que realizávamos, o doutor Tiago, diretor relator da matéria, retomou o julgamento sobre o mérito do pedido de impugnação interposto pela CEROM contra a decisão adotada pelo Conselho de Administração da CCE em 13 de janeiro de 2015, na qual fora determinado desligamento da distribuidora. Na oportunidade, o diretor relatou e encaminhou o propósito de decisão com o seguinte dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo, voto por conhecer requerimento administrativo interposto pela Eletroval distribuidora Rondônia, referente à modulação do contrato de energia elétrica entre a CEROM e a Termo Norte 2, para sua adequação do registro e a forma de contabilização e liquidação, e a revisão dos cronogramas de ressarcimento da CCC para numérito negal e provimento. Após o voto proferido do diretor relator, iniciou-se, então, a fase de debates pelos diretores, seguindo-se o rito que está preceituado no artigo 22 da norma número 18, aprovada pela Resolução Normativa 468, de 6 de dezembro de 2011. E, diante da relevância do caso, senhores diretores, essa relatoria pediu vista dos autos para melhor examinar os fatos e os direitos envolvidos. Destaca-se que as condições e os procedimentos aplicáveis ao desligamento de agentes integrantes da CCE encontram-se disciplinados na Resolução Normativa 545, de 16 de abril de 2013. A norma estabelece que o desligamento de agentes da CCE pode ocorrer, entre outras hipóteses, no caso de inadimplemento, conforme decisão proferida pela CCE em procedimento administrativo próprio, e, nesse sentido, transcreve-se os seguintes trechos da Resolução, em que a gente pontua, destaca e grifa os textos relativos à matéria que entendemos importante. Assim, observa-se que, mediante a carta de 3 de fevereiro, que recebe o número 322, que foi protocolado em 5 de fevereiro, a CCE encaminhou ao anel o pedido de impugnação apresentado pela CEROM contra a decisão que determinava seu desligamento da CCE, haja vista a falta de pagamento da liquidação financeira de penalidades, de 15 de julho de 2014. Registra-se que, no pedido de impugnação contra o desligamento por inadimplência, a distribuidora argumentou que, porque o contrato com a UTE Termo Norte 2 era por disponibilidade, mas fora registrado como quantidade, que não tivera acesso aos recursos da conta CDE e da conta CR, e que os repasses da CCC não eram realizados nas datas programadas, sofreram desequilíbrio econômico-financeiro e não dispunham dos recursos necessários para adquirir combustíveis, o que impedira a geração de energia na UTE Termo Norte 2 em diversas ocasiões. Solicitou, então, a não aplicação do desligamento da CCE, por entender que a inadimplência decorria por culpa exclusiva da falha de repasses da CCC. Destaca-se que, consta dos autos, a carta CERON, nº 9, 2015, de 4 de fevereiro de 2015, na qual a distribuidora apresentou a situação do contrato com a UTE Termo Norte 2 e solicitou providências da ANEL. Note-se que a carta, até esse momento, não foi objeto de análise e instrução e, portanto, ainda não mereceu sequer o sorteio de diretor-relator. O pedido de impugnação contra o desligamento foi distribuído, mediante sorteio, em 18 de fevereiro de 2015, à relatoria do doutor Tiago. Nota-se que, pelo despacho 507, de 17 de fevereiro de 2015, o diretor-geral indefere o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao pedido de impugnação por considerar que não estavam presentes os requisitos da calção, da aparência do bom direito e do perigo da demora. Então, por intermédio de petição protocolada em 10 de março de 2015, a CERON solicitou a concessão de medida cautelar para suspender as cobranças relacionadas à contabilização e à liquidação do contrato com a UTE Termo Norte 2, inclusive o processo de desligamento, até a apreciação do mérito do requerimento apresentado pela carta 09 de 2015, que, como visto, ainda não foi instruído e sequer sorteado. Então, por meio da carta sem número de 31 de março de 2015, protocolada em mesma data, a Termo Norte argumentou que o registro, contabilização e liquidação do PPA foram e estão sendo realizados em consonância com o decidido por essa agência e que faltava fundamento às alegações apresentadas pela CERON no que tange ao contrato, sendo de se destacar que as obrigações nele contempladas vêm sendo cumpridas pela TNE. E, na sequência, nota-se que a diretoria colegiada, na 16ª reunião pública ordinária, realizada em 12 de maio de 2015, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela CERON, autorizar o repasse de recursos da conta CDE diretamente aos credores da CERON, no montante correspondente aos valores inadimplidos à CCE, à Termo Norte Energia e a Guasco, e sobrestar a análise do pedido de impugnação contra o desligamento. E a decisão foi materializada no despacho 1467-2015. A CERON, em 3 de junho de 2015, por meio de carta que foi protocolada na mesma data, informou o pagamento de débito pendente à CCE, em cumprimento ao despacho 1467-2015, razão pela qual sustentou que o pedido de impugnação perder o objeto. E da carta transcreve-se o seguinte trecho. Carta da CERON. Em virtude do exposto, encaminhamos em anexo a resposta da CCE ao chamado ativo da CERON nº 133-423, que atesta a situação de adimplência dessa concessionária, de modo a requerer que a ANEL adote as medidas necessárias para confirmar a referida perda do objeto e o consequente arquivamento do processo de desligamento. Então, por intermédio da carta de 22 de junho da CCE, essa CCE confirmou que a CERON encontra-se adimplente com suas obrigações de associado naquela Câmara. E por considerar a inclusão do processo na pauta na quinta reunião pública ordinária da diretoria, que foi realizada em 27 de fevereiro de 2018, que seria realizada, a CERON, já na qualidade distribuidora designada nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, considerando também a portaria 422 do Ministério de Minas e Energia, manifestou que não era possível identificar qual assunto seria deliberado pelo colegiado, haja vista que isso se diz porque referido o processo possui mais de um assunto a ser deliberado, que é exemplo da análise da impugnação da CERON à deliberação da CCE, que entendeu pelo desligamento da distribuidora, o pedido de modulação do contrato de energia elétrica entre CERON e Termo Norte 2, o pedido de adequação do registro e a forma de contabilização e liquidação do contrato junto à CCE na modalidade de disponibilidade, como homologado por essa agência, com retroação do período anterior, e a possibilidade de se realizar um novo encontro de contras entre créditos relativos ao recurso da CDE e os débitos do mercado de curto prazo, assim, conquanto não tenha razão a distribuidora, haja vista que a pauta da quinta reunião pública ordinária, publicada com antecedência adequada, permitia a identificação do assunto a ser objeto de deliberação, deve-se reconhecer que a proposta de decisão apresentada divergiu do objeto sorteado e ficou pendente de decisão, bem como deixou de observar que o objeto da decisão se tornava impossível e inútil ou prejudicado por fato posterior. Ou seja, a proposta de decisão encaminhada pelo diretor relator foi no sentido de conhecer do requerimento administrativo referente à modulação do contrato de energia elétrica entre Serói e Termo Norte, para sua adequação do registro e a forma de contabilização e liquidação, e a revisão dos cronogramas de ressarcimento da CCC para no método negar provimento. Ocorre que o assunto sorteado em 18 de fevereiro foi a análise do pedido de impugnação contra a decisão da CCE de desligar a distribuidora. Relembra-se que, na ANEL, não são a rigor sorteados, mas sim assuntos. Não é sorteado processo, mas sim assunto. Julga-se que a boa técnica organizacional orienta que cada assunto, ainda que semelhante a outro, seja tratado em processo distinto. Então, no caso, o que se verifica é que existe nesse mesmo processo, 48500-0630-0630-2015-264, diversos assuntos pendentes de decisão. Quais são? O pedido de impugnação da CEROM, sorteado ao diretor Tiago, em 18 de fevereiro de 2015, mas ainda não deliberado. O pedido de medida cautelar para suspender cobranças e o processo de desligamento não distribuído, mas decidido pela diretoria colegiada na 16ª reunião público-ordinária de 12 de maio de 2015, com edição do despacho 1467. Os pedidos de modulação e adequação do contrato contra a Terno Norte, ainda não distribuído. E a possibilidade de realização de contas entre débitos da CEROM no mercado de curto prazo e crédito da CDE, sorteado ao diretor Tiago, em 31 de novembro de 2017, e deliberado na 12ª reunião público-ordinária, que foi realizada em 17 de abril de 2018, com edição do despacho 849 de 2018. Então, dessa maneira, senhores diretores, entende-se que a diversidade de assuntos existentes no processo contribuiu para a propositura de decisão que, a rigor, não tratou da decisão adotada pelo Conselho de Administração da CCE de desligar a CEROM da Câmara. Acresce-se que, após a quitação da inadimplência informada pela CEROM, pela Carta 82 de 2015, e confirmada pela CCE pela Carta 1290 de 2015, julga-se que é necessário reconhecer que a eventual decisão a ser adotada neste processo se encontra prejudicada, haja vista que não mais subsistem as razões que fundamentavam a decisão da CCE. Aplica-se, então, na nossa visão, o comando do artigo 52 da Lei 9784-99, que é o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurido a sua finalidade ou objeto de decisão de tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. E, no mesmo sentido, confere-se o teor do artigo 14 da Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007, que disciplina o processo administrativo da ANEL, que a agência poderá declarar extinto o processo quando exaurido a sua finalidade ou objeto de decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado. Bom, dessa maneira, não há como acompanhar o voto proferido pelo relator, portanto, o voto no sentido de declarar extinto o pedido de impugnação sem decisão de mérito, na forma preconizada pelo artigo 52 da Lei 9784, de 99, e pelo artigo 14 da Resolução Normativa 273, de 2007, haja vista a decisão haver se tornado impossível, inútil ou prejudicada. Por quê? A empresa estava devendo, houve o processo na CCE, a empresa pagou o seu débito e a própria CCE reconheceu que quitaram o que deu causa. E aí que é a confusão, que tem vários pleitos, o assunto por ser complexo, a própria CERON tem dificuldade de anunciar os assuntos aqui, já os recebi várias vezes, assim como vejo que tiveram várias reuniões com o diretor Tiago e, de certa forma, não contribuem, embolando todos os assuntos. Então, nesse caso, quando a gente fez essa análise mais aprofundada, esse objeto está prejudicado. E aí um objeto que é o que eles tratam também nas reuniões que temos e que precisa de um relator e, por isso, a gente sugere que determinar a Secretaria-Geral que inclua na próxima sessão de sorteio público ordinário e realiza a distribuição antecipada do requerimento administrativo apresentado pela CERON mediante a carta de 4 de fevereiro de 2015 de modulação e adequação do registro do contrato com a Utea Termo Norte 2, de forma que, ainda que após três anos, três meses, uma semana e três dias, ou seja, 1.196 dias, a matéria possa ser objeto de instrução e subsequente deliberação por este colegiado. É um encaminhamento. Em discussão. Bem, aqui, então, realmente, o processinho é bem complexo, esse emaranhado de matérias que, pelo relato do diretor André, foi tratado no mesmo processo. e esse aqui, apesar desse 1.196 dias, ainda é um sorteio antecipado. Bem, então, o doutor Tiago, que foi o relator originário que deu o voto inicial, tem alguma observação? Tem uma condição interessante aqui, porque eu acho que o diretor do voto visto tem razão. A situação da Seron, quando a gente tomou o voto original, ela fica nessa intermitência, ela se torna adimplente, se torna inadimplente de novo. Depende muito lá das condições de PLD de geração da Termo Norte 2. Mas o caso da impugnação é um processo específico, de uma dívida específica. Pelo que eu entendi, é uma específica da dívida dela como agente associado. Não, é a expulsão da MCP. É porque a Termo Norte 2 é representada como... Ela é representante da Termo Norte 2 na CCE. Como a Termo Norte 2 era originária de sistemas isolados, ela não quis ficar exposta a esse risco. Então, há uma discussão que tumultou bastante, que a gente resolveu, que era sobre se fazia diferença ou não a forma como contabilizar isso por disponibilidade ou por quantidade e se os recursos vinham ou não da CCC de maneira adequada. Isso acabou também sendo objeto de voto visto do diretor André e a gente conseguiu decidir que a representação era adequada. Mas, durante esse caso específico, houve atraso de repasse da CCC. Ela ficou inadimplente, então, ela confunde também e tem um processo da modulação que se perdeu aqui, o André encontrou, do contrato. Mas, a dívida que trata é de uma dívida associada com a representação da Termo Norte 2 no MCP. Ela pagou, mas ela recorrentemente volta a ficar inadimplente. Quando a gente fez o voto por negar provimento, foi checado o registro e identificado a inadimplência. O que o André identifica de maneira correta é que essa inadimplência já é nova. A gente já discutiu isso em uma reunião passada. É difícil encontrar o histórico das inadimplências. Ela fica sendo novada toda vez. Então, aqui se identifica de maneira clara que a CCC informou a quitação dessa primeira dívida e aquele processo de respeitar aquela dívida. Então, aí eu acho que tem razão a gente encerrar esse processo e eventualmente julgar uma outra impugnação que venha a ocorrer. Ok. Então, estou entendendo que você está acompanhando o voto vista. Portanto, gerando o voto original em função dessa motivação. Também, então, o voto com o voto vista. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por declarar extinto, pedir de impugnação sem decisão de mérito na forma reconhecida pelo artigo 52 da Lei nº 784, de 99, pelo artigo 14 da resolução normativa 273, de 2007, haja vista a decisão haver se tornado impossível, inútil ou prejudicada por fato posterior, que no caso aqui está a ação. E determinar a Secretaria-Geral que inclua na próxima sessão de sorteio público ordinário e realiza a distribuição antecipada do requerimento da administrativa apresentado pela CERON, mediante a carta de 4 de fevereiro de 2015, trocalada em 4 de 2 de 2015, de modulação e adequação do registro do contrato com a UTE Termonorte 2, de forma que, ainda que após esse período de 1.196 dias, a matéria possa ser objeto de instrução e subsequente de elevação por parte do colegiado. Próximo item. E aí o